E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a vocês se inscreverem em nosso canal, a fazer parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no canal Oficina GTI, clica onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e da família. E também não se esqueça de ativar o sininho de notificação aí, para receber a notificação do momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então pessoal, graças a Deus estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem. Também quero agradecer aos 8, 10 comentários que tivemos no vídeo de ontem aí. Ainda não respondi, porém já li todos aí. Na sequência eu vou estar respondendo para vocês. Mas pessoal, hoje o vídeo é o seguinte. Hoje nós vamos fazer o vídeo de suspensão de minibug aí. Vou mostrar para vocês, a gente está com o minibug M's aqui, ó. E vamos falar sobre suspensão dianteira de minibug. Qual que eu acho a melhor, qual que eu acho a pior e qual a diferença de um para a outra aí. Então pessoal, essa é a suspensão dianteira do minibug M's. É a mesma suspensão do Fenix. E na minha concepção é a pior suspensão que existe já fabricada em minicarro. Porque se a gente pegar um minibug Fapinha ou um minibug Wyrne, aquele que a gurizada gosta aí. A suspensão deles são bem semelhantes, para não dizer iguais. E a do Fenix e a do M's é uma das suspensões piores. Porque se vocês observarem, pessoal, nesse tubo que passa aqui, ó, e vai até aqui, ali está a manga de eixo. Certo? E o que acontece nessa manga de eixo? Ele é preso por esse ponto aqui. E aqui na direção do amortecedor tem um outro ponto de fixação. E lá por baixo tem um estabilizador. Certo? Só o que que acontece nessa suspensão? O que que acontece nessa suspensão, pessoal? Cada vez que essa suspensão trabalha, ela muda o ângulo aqui da roda. Certo? Ela muda a inclinação da roda. Opa, perdão aí. Por que que ela muda a inclinação da roda? Então, essa roda passa num buraco, essa roda anda fazendo esse movimento. Se a gente girar essa roda agora aqui, ó, ó, a roda está reta. Certo? Porém, quando o carrinho está em movimento, a suspensão está trabalhando. Ela está fazendo esse movimento aqui. Mais especificamente, pessoal, eu peguei essa chave para vocês verem, ó. Então, a suspensão faz esse movimento, certo? No ela fazer esse movimento, ela muda o ângulo da manga de eixo, certo? Então, esse ângulo dessa manga de eixo, ela sobe e baixa. Entendeu? Então, essas rodas, ela não trabalha estabilizada que nem as outras. Por quê? Se a gente pegar a suspensão de um, ah, fapinha, quem assistiu os vídeos aí, ó, ela é um U, ela tem um ponto de fixação fixo e tem um U aqui na ponta assim, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Mais ou menos isso aqui. Então, o ângulo aqui da roda sempre é o mesmo. Por mais que articule aqui a suspensão, ela vai trabalhar no mesmo a inclinação. Então, num ângulo reto ou quase reto aí. E já nesse modelo, pelo comprimento do braço aqui, faz com que mudou a posição. Se o braço estiver aqui, ó, que nem está meu dedo, e nós baixar, ele muda para baixo. Então, ele fica fazendo esse movimento aí. Então, foi um carrinho que foi projetado, porém, nesse requisito, deixou muito a desejar aí. Se a gente pegar uma suspensão moderna, do Cross Dakar, digamos, que também tem vídeo aí no canal Oficina GTI, procure que vocês vão achar o vídeo, nós estamos com a balança nessa posição, certo? Então, aqui no meu dedo está colocado a manga. Como articula lá, ó, a manga sempre vai ficar no mesmo ângulo que está aqui. Porque está paralelo com o veículo. Por mais que... Opa! Por mais que... Que o veículo mude de direção, só vai mudar de direção somente aqui na articulação aqui da roda. Onde a roda faz esse movimento aqui, ó. Ó, onde a roda faz esse movimento, que seria esse movimento aqui. Essa articulação aqui, pessoal, ó. Então, nesse movimento, ela vai fazer igual, porém... O braço está paralelo com o veículo. Então, não muda a ponta. E nesse estilo de suspensão, muda. Aí, onde eu falo pra vocês... Às vezes, as pessoas querem fazer um projeto e faz e funciona. Que nem o carrinho anda e muitos andam. Porém, ele não foi seguido com o engenheiro projetor. Porque se a gente pegar uma suspensão duplo A, que seria uma suspensão de um quadriciclo, seria com duas balanças. Seria essa balança aqui, e mais uma outra aqui em cima, ó. Certo? Uma inferior e uma superior. Com dois pontos de articulação. Aqui e ali embaixo. Dois pivô. Pra que dois pivô? Porque à medida que esse ângulo aqui subir, a outra balança lá vai subir também e vai compensar o ângulo da roda. Ela vai sempre manter o ângulo certo. Por isso que, pra se fazer uma balança duplo A, tem que fazer um cálculo matemático. Pra se fazer uma balança eficiente. Porque cada vez que sobe a de baixo, sobe a de cima. Então, a roda sempre vai continuar alinhada. Não vai cair. Por causa dos pivôs que tem na balança. Se a gente pegar uma balança de Volkswagen, um quadrado, digamos assim, uma bandeja, vai ter a bandeja embaixo, e vai ter uma torre do amortecedor. Que vai ficar assim. E a bandeja embaixo vai pegar aqui embaixo, que também tem vídeo aí no canal. Ô, Oficina GTI. Então, a torre vai compensar o inclinamento da roda. A roda nunca vai mudar a cambagem dela ou a convergência. Ou a divergência aí, né? Então, esse é um modelo que, na minha concepção, é um dos piores modelos. Mas o bugzinho tá pronto. Terminemos ele. Então, pessoal, fizemos a substituição da fechadura da frente. Fizemos alinhamento de roda. Ele está alinhadinho com o carrinho. Retinho. O volante também está alinhado com o carrinho. Está reto. Antes ele estava atravessado. A parte de trás aqui, não coloquemos a fechadura. Que só temos igual a da frente. E o cliente quer um outro modelo. Que não tem aí. Coloquemos a correia aí na parte da ré. E substituir a correia nova também de tração. Fiz as palancas aí, como vocês já viram no outro vídeo. Agora eu só vou finalizar a ponta dessa aqui. E já está pronta. E já está pronta. Já está prontinha também. E agora eu vou mostrar pra vocês ele andando pra frente e andando pra trás aí. Então, pessoal, observe a partida desse carrinho. Ele não foi feito revisão em parte mecânica dele. Mas observe a partida desse aí. Que amanhã eu quero mostrar uma outra partida pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, o veículo está engatado aí, certo? E está funcionando, marcha lenta direitinho. Está funcionando o freio de mão também. Funcionando o freio de mão também ali, pessoal. Certo? Então, pessoal, observe para ligar ele. Ele fica muito ruim de partido. Esse é um carrinho que tem que fazer uma revisão em parte mecânica dele. Então, esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o like para nós. Comente e compartilhe aí. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos aí um bom final de semana. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!